O novo ministro do esporte, Leonardo Pisciani, conversou nesta quarta-feira com a agência France Press sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos que começam em agosto. Ele disse que organizar uma Olimpíada com sucesso vai mostrar que o Brasil tem condições de cumprir seus compromissos internacionais apesar das turbulências econômicas e políticas que atravessa. A palavra-chave dita pelo presidente Temer ao tomar posse foi a palavra confiança. E não temos uma oportunidade melhor de demonstrar confiança e retomar credibilidade para o país como fazer de forma exitosa os Jogos Olímpicos. O novo ministro reconheceu que nem todas as obras foram feitas a tempo, mas podem ser retomadas depois do evento. Eu não falaria em fracasso olímpico, mas de fato nós lamentamos não poder avançar mais e acho que nós devemos perseguir essa importante ação que é a despoluição da Baía de Guanabara mesmo após as Olimpíadas. Pisciani falou também sobre os escândalos de corrupção na Petrobras que atingem as obras das arenas olímpicas. Nós não temos nenhuma denúncia concreta sobre obras olímpicas, é bom que isso fique claro. Com relação ao trabalho da Lava Jato, ele é um trabalho bastante aprofundado, que tem dado grandes resultados e se ocorreram problemas, certamente as investigações irão apontar. Sobre o rendimento dos atletas brasileiros, Pisciani disse que tem confiança no trabalho realizado pelas confederações e pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Ele espera que o Brasil fique entre os dez países com mais medalhas nas Olimpíadas e entre os cinco nas Paralimpíadas. Obrigado. 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 Obrigado.